Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, quem falar com vocês é o Lion, eu estou aqui com o Mr. White, tudo jóia Mr. White? Tudo jóia galera, vamos lá que temos novidades aqui do Fortnite pra vocês. Exatamente, foi anunciado oficialmente pela Fortnite algumas horas atrás que teremos um novo evento chegando no game, é o novo evento Alto Risco. Então pelo post oficial do Twitter a gente lê a seguinte mensagem, se vista o evento Alto Risco começa na semana que vem e já vem com um novo modo de jogo por tempo limitado, a fuga. Ele traz também um novo traje e vários desafios cara, então parece que vai ser bem legal e vai ter uma proposta né, uma temática de cassino né White? Sim, bem legal cara, e galera isso aqui parece que é um evento extra, igual eles fizeram com o evento do Thanos né, não tem nada a ver acho que com a quinta temporada, nem com a sexta temporada, com o evento do Cuba etc. É um modo de tempo limitado mesmo, que fizeram uma temática pra ele e também estão lançando essa nova skin bem legal cara, que estão falando que é um John Wick 2.0 né Lion? É, de acordo com os debates parece que vai ser uma reskin do John Wick, a gente consegue perceber né, pela posição que ele tá, pelas roupas que ele tá usando, parece muito ser a skin né, mercenário do John Wick né, como a gente dizia lá na terceira temporada do Fortnite, e ele tá aparecendo né, que é o John Wick branco cara. É interessante também falar né, que aparentemente essa skin vai ser disponibilizada por meio de desafios, então você vai completar esses desafios desse evento, que como o White disse, vai ser um evento né, separado, não tem nada a ver com essa temporada atual, e por meio desses desafios novos, você vai liberar a nova skin né, Wild Card né, então cara, parece que vai ser bem interessante, parece que vai ter chegando novos conteúdos cara, inclusive eu acho que vai chegar até novos sprays, emotes e vários conteúdos relacionados, é esse modo de jogo, você não acha? Sim, acho que sim, e galera, lembrando que eles vão revelar agora num evento chamado PAX, agora no final de semana, a primeira gameplay desse modo, então a gente traz pra vocês a gameplay completa, amanhã ou domingo quando eles revelarem nesse evento, beleza? Portanto já fica de olho, se inscreve, clica no sininho de notificações aqui da Central, assim você não perde nenhum upload, e é claro, quando eles revelarem esse gameplay, a gente vai postar aqui na Central, pra vocês ficarem cientes de como que é esse novo modo de jogo né, a fuga, como que vai ser esse novo traje, e como vão ser também esses desafios. Eu não sei quanto a vocês, mas olha, só pelo nome, a fuga, e pelo visual cara, eu acho que já vai ser um modo de jogo bizarro, vai ser uma coisa tipo, doida, tipo, capture, capture a bandeira, só que ao invés de bandeira é uma caixa de dinheiro, pensa uma coisa assim, Wild, tipo, roubo. Ia ser muito legal né. Uma coisa tipo, sei lá, Call of Duty Black Ops 4, que a gente tinha que ir lá e roubar um dinheiro, e todo mundo aí atrás de você que tá roubando dinheiro cara, eu acho que vai ser alguma coisa semelhante nesse modo de jogo, e os desafios vão ser baseados nisso hein. Sim, acho que vai ser bem legal esse modo, tô bem ansioso pra trazer pra vocês essas novidades, e quando lançar, óbvio, a gente faz aí uma live, faz um vídeo aí, jogando com vocês, beleza? Fechou então galera, pra mais novidades de Fortnite, de todo mundo gamer, já sabe o que fazer, é só se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, e também checar o nosso site, o Portal Central, o link tá na descrição desse vídeo, beleza? Enfim o povo, quem falou com vocês foi o Lion. E aqui é o White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.